É tão fresca a melancia Que é sempre assim, a beber, uma vez, a vida inteira Com este copo na mão, quem tem de sofrer mais vale beber Até poder ter o sangue de uma videira Cá dentro do coração, a tristeza vai-te embora E a vida passa a correr Se não te alegres agora, quando é que o has de fazer Bota vinho a toda hora, canta, canta até poder É para esquecer, é para esquecer que assim, a beber Tu me deixes a vida inteira, com este copo na mão Quem tem de sofrer mais vale beber Até poder meter o sangue de uma videira Cá dentro do coração, se cai a ver zaragata Com freguês que tem mau vinho Para não estragar a frescada, é dizer-lhe com jeitinho Bebe lá mais meia lata, vá lá mais um pastoinho É para esquecer, é para esquecer, assim, assim, a beber Toma vez, a vida inteira, com este copo na mão Quem tem de sofrer mais vale beber Até poder ter o sangue de uma videira Corre dentro do coração Corre dentro do coração Obrigado.